My life is a movie directed by Tarantino Shawty is a dance, I'm not talking Billy Jim Mil Milhão de Anos Depois Esse cara ficou muito difícil Vamos adiantar O cara atrás de mim Foi mais esquerda aí Tem um By-Nos Putzer em tous Fala uma para você ver, fala uma Toma E porra... Segura aí! Segura aí! Segura aí! E gê! Muito obrigado, aficionado, este é para vocês